Você deve crer que Deus me enviou para te libertar Eu creio que Deus te trouxe para eu te libertar Se liberta em nome de Jesus Tem que ser um amém de alguém que está a dizer É desta vez que eu saio da má vida para sempre Creia que Deus te enviou para ser liberto hoje em nome de Jesus Creia, 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 creia Vai notar que tudo que plantaram aí você tem que começar a vomitar tudo isso Vomitar tudo, vomitar, 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 vomitar Vomitar, vomitar Se liberta Se liberta Se liberta Se liberta Se liberta dos espíritos de dívidas Esse demônio que faz você fazer dívidas Eu ordeno que saia de ti em nome de Jesus Em nome de Jesus Estou ouvindo meu espírito Estou ouvindo meu espírito Libertação 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 Eu estou ouvindo meu espírito de dívidas Eu estou a ver você Célibar 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 Eu cancelo pobreza na tua família em nome de Jesus 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 Dinheiro que teu pai, tua mãe, tua família nunca tocou Você vai ter nas tuas mãos em nome de Jesus Você vai ter nas tuas mãos em nome de Jesus Este ano é seu Este ano é seu Será que você está a me ouvir bem? Eu estou a ouvir o que Deus está a me dizer para te dizer Deus está a dizer, Lourenço, coloca o nome dos teus filhos espirituais Na lista dos futuros milionários em nome de Jesus Em nome de Jesus Posso colocar o teu nome lá 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 Can I set your name there Célibar Deliverta Lembrar que o homem de Deus é que cuida da tua alma Não me enviaram para fazer entretenimento É para cuidar da tua alma Se você é meu filho espiritual Prosperidade é tua porção Tudo o que precisas é obedecer o teu pastor Porque a mensagem que eu ministrei não é minha Vem do alto Pelo poder da palavra ministrada hoje Eu te liberto em nome de Jesus 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 Célibar Be delivered Estou a falar contigo Se é abençoado em nome de Jesus Receba Receba Você, 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 receba, 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 receba Brrrr Os verdadeiros servos de Deus They're really servants of God Carregam prosperidade e querem prosperidade Eu disse, carregam prosperidade Querem prosperidade Você acredita Do you believe it? Receba em nome de Jesus Receba em nome de Jesus Eu mudo a tua vida em nome de Jesus Eu te tiro da pobreza para a riqueza em nome de Jesus Eu te tiro da maldição para a benção 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 Obrigado.